Bom dia meu povo, estou fazendo esse vídeo aqui, que meu finado avô dizia que quando a lua crescente estava derramando água, ela está viradinha para baixo, olha o sinal de muita chuva que bom aqui começou a chover agora esses dias, graças a Deus normalizou o tempo agora é 5 horas da manhã pessoal, estou saindo de casa para ir pescar minha câmera não vai fazer um vídeo muito bonito nesse horário não, mas está aí gente, o sol daqui a pouco, bota as caras ali né é isso aí estou indo ver se eu pego uns peixinhos está lá a lua, lua crescente, é isso aí pessoal, bom dia a todos aí